Fala, pessoal! Tudo bem? Última aula? Pessoal, hoje é a última aula gravada do ano. A partir das próximas semanas, serão só reprises de aulas, revisões, para você continuar estudando um pouquinho mais, mas de conteúdo novo, hoje é a nossa última aula. Você deve estar aí pensando, ufa, está acabando o ano. Galera, esse ano foi puxadão, hein? Mas eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante, como nós aqui também aprendemos com vocês. Então, vamos ver o que nós vamos estudar hoje para finalizar o nosso ano letivo, as nossas aulas gravadas e também o que a gente vai aprender de geografia na nossa última aula. Vocês lembram que na última aula nós estudamos a região norte do Brasil? Hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a administração do Brasil. Unidade 17, da página 187 até a página 189. A administração do Brasil, será que você já ouviu falar nisso aí? Presta atenção. Então, hoje nós vamos concluir a apostila, nós vamos concluir a aula de geografia. Então, nós vamos até a página 197 na nossa leitura. Algumas atividades é até a página 199. Durante a aula, nós vamos resolver alguns exercícios. Eu vou resolver boa parte deles com vocês. Presta bastante atenção, tem bastante imagem, tem bastante gráfico na nossa aula. Então, vamos lá. A administração do Brasil. Galera, é o seguinte. Ao longo do quinto ano, você estudou que o Brasil é o sexto país mais populoso e o maior da América do Sul. Aprendeu também que ele está dividido em cinco regiões e que, entre elas, há grandes diferenças econômicas, sociais e culturais, além de diferenças relativas à área e ao número de habitantes. Quais são os desafios para administrar um país tão extenso, populoso, com diferenças regionais? Para compreender isso, vamos estudar sobre a administração política do Brasil. Galera, eu particularmente gosto muito dessa aula e aqui é o momento para a gente entender como o nosso país é administrado. Uma curiosidade, o professor aqui também é formado de administração. Então, estudar isso aqui, para mim, é o maior prazer. Galera, é o seguinte. O nosso país é grande, tem muita gente, tá? E as coisas acontecem de forma desigual. Alguns lugares são mais desenvolvidos, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Outros estados são mais pobres no nosso país, como, por exemplo, o estado do Acre, alguns estados, o estado de Roraima, do Amapá, que são estados mais distantes. Nessa imagem aqui, nós temos imagem da sede do governo federal, ou seja, essa aqui é uma imagem da cidade de Brasília. Nós temos aqui a Praça dos Três Poderes. Por que Três Poderes, galera? Aqui não dá para observar muito bem, não, mas dá para a gente perceber algumas coisas. Aqui nós temos os candangos, né, que fazem referência aos povos de Brasília. E na Praça dos Três Poderes, nós temos o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Eu tenho umas fotografias nesse lugar aqui e eu, particularmente, achei muito divertido conhecer. Galera, a cidade de Brasília é uma cidade nova, foi construída em três anos e meio, a cidade inteira foi construída em três anos e meio, e lá há a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O que significa isso? Pessoal, presta atenção. O poder executivo é formado, na escala federal, é formado pelo presidente da República. O poder legislativo é formado pelos senadores e pelos deputados. E o poder judiciário é formado pelo Supremo Tribunal Federal. E por que três poderes, galera? Constituição Brasileira Federal de 1988, ela dividiu o Brasil em três poderes, para evitar que um tivesse mais poder sobre o outro. Enfim, o presidente da República não manda no Brasil. O deputado federal, senador, não manda no Brasil. E os ministros da Justiça também não mandam. Todo mundo tem poderes iguais. Porque caso algum deles queira fazer algum tipo de besteira, um não deixa o outro fazer. Então, vamos trocar as ideias. Nos anos anteriores, você estudou administração política dos municípios e dos estados. O que você lembra sobre esse tema? Isso é matéria lá do terceiro ano. Provavelmente você vai se lembrar que o Brasil tinha uma organização e como o poder é organizado no nosso país. Presta atenção aqui. Nós temos três esferas. A esfera municipal, a estadual e a federal. Nós temos o poder executivo, que executa, que coloca as coisas para fazer, o prefeito e os secretários municipais. Na escala municipal, quem legisla são os vereadores. E o judiciário não tem. Pessoal, só para entender um pouco melhor. Legislativo vem de legis, vem de leis. Então, os vereadores têm as funções de criar leis para os municípios. Então, as leis municipais são criadas também pelos vereadores e eles também têm a função de fiscalizar o prefeito. No governo estadual, na esfera estadual, tem o governador e secretários estaduais. Professor, não está entendendo o que são os secretários? Secretários da educação, da saúde, do esporte, do transporte, do turismo, do lazer. Só que no estado, em vez de ter vereador, tem o deputado estadual. E na escala judiciária do estado, tem os juízes e os desembargadores. E no governo federal, como é que os poderes são divididos? Nós temos no executivo o presidente da república e os ministros, ministro da justiça, ministro da saúde, da educação. No poder legislativo, nós temos os deputados e os senadores, os deputados federais e os senadores. E no judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça, o STF e o STJ. Administração Política Federal. Vamos conhecer um pouquinho melhor como é que funciona. Está aqui, é responsabilidade dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, na administração do nosso país, nós temos uma divisão de poderes, cada um tem suas atribuições. Vamos conhecer uma por uma e aí você vai entender um pouco melhor. Poder executivo. É exercido pelo presidente da república, que é eleito pela população de todo o país, para um mandato de quatro anos com direito a uma reeleição. Então, tem eleição de quatro em quatro anos, presidente da república é eleito e fica por quatro. Terminou quatro anos, tem eleição de novo e ele pode se reeleger, ou seja, ele pode permanecer no cargo por mais quatro anos. Olha essa imagem aqui. Nós temos algumas funções do presidente da república. Está aqui, ó. É chefe da nação e do poder executivo. Então, ele é o que ocupa o maior cargo político do Brasil. Ele é encarregado de administrar o país de acordo com as leis. Então, vamos supor que o presidente da república queira distribuir dinheiro, pegar dinheiro e sair jogando nas ruas. Ele pode? Não pode. Ele também tem que fazer contratos com governantes de outros países para realizar acordos políticos, comerciais e culturais. Então, o presidente da república, ele também é um diplomata, ele conversa com outros presidentes de outros países e etc. Ele também representa o país em reuniões internacionais e planeja onde e como o dinheiro arrecadado será investido. Galera, a função do presidente da república é importante. Ele é o chefe supremo da nação. E talvez a função mais importante que ele exerce é aquela ali, ó. Onde e como o dinheiro vai ser gasto. Que dinheiro, professor? O dinheiro arrecadado dos impostos. Tudo que a gente compra tem imposto. E esse imposto, alguns ficam para o município, outros para o estado e outros para o governo federal. E aí, quem decide como e quando vai gastar é o presidente da república. Claro, pessoal, sempre de acordo com a lei. O presidente não pode gastar o dinheiro do jeito que ele quiser. Vamos supor, ah, eu quero o presidente da república, ele quer fazer uma festa na casa dele e quer convidar todo mundo. Ele pode? Pode. Só não pode com o dinheiro público. Com o dinheiro dele, ele pode. Ou seja, ele gasta o dinheiro da forma que a lei manda. Nós temos duas imagens aqui importantes. A daqui é o Palácio da Alvorada e a de baixo é o Palácio do Planalto. Resumindo, pessoal, aqui é onde o presidente mora e aqui é onde ele trabalha. Ou seja, você vai, ah, professor, é parecido. Sabe por que é parecido, turma? Porque quem desenhou e fez esses dois projetos é um arquiteto brasileiro chamado Oscar Niemeyer. Vamos continuar. Como você já estudou, nos municípios e nos estados, prefeitos e governadores são assiliados por secretários. Cada um deles é responsável por uma área da administração, saúde, educação, transporte, segurança, entre outras. Agora, o presidente da república, ele também divide as tarefas, mas ele não divide a tarefa com secretários, ele divide a tarefa com ministros, que ficam nos ministérios. E aí, pessoal, nós temos no Brasil exemplos, né? Ministério da Agricultura, da Ciência, Tecnologia e Inovação, isso aqui é um ministério só, da saúde, dos transportes, do turismo, comunicação, cultura, defesa da educação, do esporte, da fazenda, que é do dinheiro, não é fazenda de cavalo e porco, não. Fazenda que cuida do dinheiro, da justiça, do planejamento, orçamento, gestão, entre outros. Galera, vocês perceberam uma coisa? O presidente da república tem um monte de gente para ajudar ele. Imagina, se ele fosse fazer isso tudo sozinho, ele não daria conta. Então, ele divide tarefa com os ministros. O poder legislativo. Galera, vocês vão entender a diferença do executivo para o legislativo. O presidente da república é eleito pelo povo, mas quem escolhe os ministros que vão trabalhar com ele, na verdade, é o presidente. Então, é o presidente quem escolhe a equipe dele para trabalhar. No poder legislativo é um pouquinho diferente. Poder legislativo formado por senadores e deputados, deputados federais. Está aqui, ó. O poder legislativo é exercido por duas casas. Pessoal, casas é um modo de falar, tá bom? A Câmara dos Deputados e o Senado, que juntos formam o Congresso Nacional. Os membros desse poder, deputados federais e senadores, respectivamente, são eleitos pela população de seus estados. Galera, presta atenção aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o Congresso Nacional, e nós temos aqui dois prédios. De um lado é o Senado Federal, e de outro lado é a Câmara dos Deputados. Aqui é onde se criam todas as leis, se aprovam as leis, projetos, de como o governo vai gastar o dinheiro, de como vai ocorrer o planejamento. Isso tudo aqui vai trabalhar assessorando também o presidente da República, o Poder Executivo. Então, esse lugar aqui talvez seja o lugar mais importante na escolha do povo brasileiro. Por quê? Porque a escolha dos deputados e os senadores é quem vai determinar como o Brasil vai ser conduzido. Muito mais, pessoal, até que o presidente da República. Por quê, pessoal? Porque esses caras que trabalham aqui, eles podem barrar alguns projetos do presidente, ou eles podem ajudar o projeto do presidente a ser aprovado. Então, quando eles estão juntos e o projeto é bom, bacana, funciona muito bem. O problema é quando um começa a atrapalhar o outro aqui. Aí nem o presidente governa e nem os deputados e os senadores aprovam leis. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem interna, né? Pela quantidade de cadeiras aqui, muito provavelmente é a Câmara dos Deputados, né? Muito provavelmente é isso mesmo. Tá aqui, ó. Os representantes do Poder Legislativo, que também são chamados de parlamentares, têm como responsabilidade principal elaborar, aprovar leis que serão validadas pelo Brasil. Olha isso aqui, pessoal. No Brasil, a Câmara dos Deputados é composta por 513 membros. Eu vou explicar melhor isso aqui pra vocês. Pessoal, é o seguinte. Nós temos 513 deputados e 71 senadores. Como é que funciona isso? De 4 em 4 anos tem eleição e cada estado tem seus representantes pra Câmara dos Deputados. O mínimo de deputado que cada estado tem é 8 e o máximo é 70, tá? E a quantidade de deputados é proporcional ao número de habitantes. Porém, vai um parêntese aí. A última vez que a gente atualizou a quantidade de deputados foi em 1993, tá? Ou seja, se estivesse atualizando de lá pra cá, hoje nós teríamos muito mais deputados do que tem hoje. Galera, e esses caras custam caro pro Brasil. Então, é bom que fique mesmo com a mesma quantidade, tá? São Paulo hoje tem 70 deputados. Era pra São Paulo ter quase 120, tá? Então, eles são proporcionais à quantidade de pessoas. Já os senadores, eles têm uma proporção mais igualitária. São 3 por estado. Então, cada estado, cada unidade federativa do Brasil tem 3 senadores. Só que, uma curiosidade, o mandato do senador não é de 4 anos, é de 8. Então, ele fica 8 anos e a cada eleição renova 1 terço ou 2 terços dos senadores da República. Olha essa imagem aqui, ó. O Senado é composto por 81 membros, o professor falou 71, na verdade é 81, me desculpem, eleitos para o mandato de 8 anos. Eles representam os estados e o Distrito Federal. Cada unidade federativa é representada por 3 senadores, independente da sua população. Galera, vocês vão ver que a função do senador é muito parecida com a do deputado. Eles elaboram e aprovam leis, fiscalizam o cumprimento da Constituição e também as ações do Poder Executivo. Constituição é a lei máxima que rege o nosso país. Galera, uma explicação aqui, ó. Vocês estão percebendo que a quantidade de cadeiras aqui é menor que daquela outra imagem? De um lado, os lugares são parecidos, mas de um lado é a Câmara dos Deputados e do outro lado é o Senado Federal. Então, esses caras, eles têm a função de criar, aprovar leis, mas também de fiscalizar o governo, o Executivo, que é onde está o Presidente da República e seus ministros. Então, um vigia o outro e não deixa ninguém fazer nada errado. O Poder Judiciário. Galera, é importante falar que o Poder Judiciário é a Justiça do Brasil. Nesse caso aqui, vai algumas explicações. O Poder Judiciário, ele é composto por juízes, desembargadores, por ministros, juízes, enfim. Então, ele é composto por vários cargos. O cargo inicial para juiz é feito por concurso público. Então, ninguém vai lá, um político não vai lá e escolhe um juiz. Existe uma prova, como se fosse um vestibular, e aí os melhores candidatos são aprovados e vão exercer a função de juiz. Para ser juiz, tem que ser formado em direito, tem que ser registrado na Organização dos Advogados do Brasil, que é a OAB. Para ser ministro da Justiça, não precisa de concurso público. na esfera federal. Será que é legal isso? Isso é uma coisa para a gente pensar. Porque quando um juiz, ele presta um concurso, pessoal, ele vai julgar o presidente, ele vai julgar o prefeito, o governador, todos eles de forma isonômica. Eu, vocês, de forma igual. Só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que são os cargos maiores da Justiça no Brasil, eles são escolhidos pelo presidente da República. Então, o presidente da República indica o ministro e aí os deputados e os senadores vão dar o aval. Eles que vão falar, ó, a gente apoia esse cara ou a gente não apoia. Entendeu como funciona? Então, o poder judiciário, ele é importante. Tem uma outra coisa que é muito relevante. Ele é independente. O que é independente? O pessoal tem que ser independente dos outros poderes. Lembra? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Judiciário julga as ações do Legislativo e do Executivo. Então, ele tem uma função muito importante que é de proteger as leis do Brasil e a Constituição Federal, que é a lei mais importante. Essa imagem aqui é a imagem do Palácio da Justiça. Galera, é lindo esse prédio. Olhando na foto, você fala assim, ai, professor, não é tão bonito não. Mas, galera, de perto é bonito pra caramba. Essa aqui é a imagem da Justiça. Ela está com os olhos vendados, com uma espada sobre o colo dela, que significa que a Justiça é cega, ou seja, que a Justiça julgue a todos de forma igual. Agora, vamos trabalhar um pouquinho, entendendo um pouquinho melhor. Você já bateu o olho nesse mapa e já falou, professor, que mapa esquisitão é esse aqui que eu nunca vi? Galera, presta atenção. Essa atividade é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês os três mapas, tá? E vou explicar cada um. E as respostas das atividades vão ser as análises que eu vou fazer aqui. Então, eu vou explicar e aí depois vão ter as respostas que vão ajudar vocês depois a resolver aí na casa de vocês quando vocês receberem os slides. Mas você já pode ir respondendo aí utilizando a minha explicação. Olha bem pra esse mapa aqui. População por estados do Brasil. Galera, se eu falar pra vocês que isso aqui é um mapa do Brasil, você vai acreditar? Isso é um mapa do Brasil. Tá distorcido, não tá? Esses mapas distorcidos, eles têm um nome, chamam anamorfose. Então, são mapas distorcidos. Se vocês observarem bem, população por estados do Brasil. Esse cara grandão aqui, ó, estado de São Paulo, olha aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui é a Bahia, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá bem distorcido. Pessoal, por quê? Eles transformaram a área de cada estado proporcional à população. Como assim? Os estados que estão maiores são os estados que têm mais gente e os estados que estão menores são os estados que têm menos gente. Professor, mas isso é um mapa do Brasil estranho? É, pessoal, porque ele tá distorcido. Então, as áreas que estão maiores são as áreas mais populosas e as áreas que estão menores são as áreas menos populosas. Já nesse mapa 2, tá aqui, ó, o Brasil na Câmara dos Deputados. Lembra que a gente falou aqui os deputados são proporcionais à população? Olha o estado de São Paulo, de Minas Gerais. Olha o tamanho que eles estão, porque eles têm mais representantes. Então, nesse mapa aqui, os estados que estão maiores são aqueles que têm a maior quantidade de deputados e os estados que estão menores são aqueles que têm a menor quantidade de deputados. Quer perceber uma coisa? O sul do Brasil e o sudeste e seguido do nordeste são os que têm mais representantes. E quais estados têm menos, quais regiões têm menos representantes? A centro-oeste e a região norte. Ou seja, tem menos deputados. Agora, a terceira imagem também é o mapa do Brasil. Todos são mapas do Brasil. Só que essa aqui é o do Senado. Vocês estão percebendo que tá todo mundo basicamente do mesmo tamanho? Professor, por que que tá todo mundo com o mesmo tamanho? Lembra que tem três senadores por estado? Ou seja, cada estado que aparece aqui tem três senadores. Então, tá muito proporcional. Então, vocês entenderam que esse mapa aqui, ele tá juntando geografia com matemática? Lembra das proporções que vocês estavam trabalhando há pouco tempo? Vamos lá. Explicar isso aqui pra vocês. Tudo que tá falando aqui, tá explicado na minha fala. Então, o que eu expliquei tá escrito aqui. Você pode usar tanto o que tá escrito aqui pra responder ou você pode usar aquilo que o professor acabou de falar. Eu acho que a minha fala tá um pouco mais fácil. Tá vendo? Olha como continua. Certo? Bom, a partir do que foi lido nos textos e nos mapas, calcule o número de representante em cada uma das casas legislativas. Esse aqui, eu vou ajudar vocês a responder. Tá vendo que a gente já tá preenchendo? Então, vamos lá. Número de representantes na Câmara dos Deputados. Lembra que o Norte tinha menos representantes? Ó, o Norte, 65, Nordeste, 151, Sudeste, 179, o Sul, 77, o Centro-Oeste, 41. Então, se vocês perceberem, o Nordeste, o Sudeste e o Sul são os que têm mais representantes, seguidos do Norte e, por fim, o Centro-Oeste é o que têm menos representantes. Agora, olha que curioso, o Norte tem 65, mas ele tem 21 senadores. O Nordeste tem 151 deputados e tem 27. Olha o Sudeste, que tem mais deputados, tem poucos senadores. O Sul, que tem 77 deputados, tem 9 e o Centro-Oeste, que tem 41, tem 12 senadores. Vocês perceberam, então, que há um certo equilíbrio entre eles? Como assim equilíbrio? Galera, regiões que têm mais deputados, têm menos senadores. Regiões que têm poucos deputados, têm mais senadores. Isso tudo é para ter um equilíbrio, porque, senão, ia ficar tudo para as regiões mais populosas e as regiões menos populosas teriam menos desenvolvimento. Agora, olha a questão 3A. Observando os resultados obtidos para as duas colunas na tabela da questão anterior, o que é possível concluir sobre a representatividade de cada região? Então, vamos lá. Na Câmara dos Deputados, é possível perceber que os estados da região sudeste, com apenas quatro estados, por serem mais populosos e terem maior número de deputados na Câmara, têm maior representação. Em seguida, temos o nordeste e, posteriormente, o sul. Ou seja, pessoal, o que ele está falando? Para a gente, que o sudeste tem mais representatividade seguida do nordeste e seguida do sul. E no Senado? Como no Senado as unidades federativas estão representadas de forma igualitária, com três senadores cada, as regiões com maior número de estados, como é o caso do nordeste, 27 senadores, e do norte, 21 senadores, têm representatividade muito maior e, consequentemente, maior peso político. Certo? Isso aqui você vai receber e ir para responder na sua casa. Além de legislar, o Senado deve aprovar leis elaboradas e aprovadas pela Câmara dos Deputados. A partir da tabela da questão anterior, responda que vantagem tem as regiões com maior número de estados. Galera, a gente está falando de Senado, hein? O fato de todas as unidades federativas serem representadas pelo mesmo número de senadores dá maior força a regiões nordeste e norte, que possuem maior número de estados. Com isso, é garantido certo equilíbrio político entre a atuação das duas casas, quais são as casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ou seja, ele está falando que o norte e o nordeste têm maior quantidade de senadores e isso dá para eles um certo equilíbrio em relação, por exemplo, ao sudeste e ao sul do Brasil. Está terminando. Agora a gente vai falar um pouco sobre os impostos. Galera, já ouviu falar sobre imposto, né? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre imposto. Vamos lá. No caderno 4 do quarto ano, você estudou que os impostos servem para financiar os serviços públicos que cabem ao Estado e à estrutura do Estado. Também servem para pagar o salário dos ocupantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Estaduais e dos funcionários que fazem parte de cada um desses poderes. Galera, é simples, tá? O imposto é uma fração daquilo que você gasta. Então, se você compra um produto, tem vários impostos. Tem o IPI, o ICMS, o IPVA, o Imposto de Renda. Se eu for falar em imposto para vocês do Brasil, eu fico até o fim do dia. Então, tem muito imposto. E para que servem esses impostos? Aqui, para construir universidades, hospitais, para manter o custo dos funcionários que trabalham, para o setor público, para o funcionamento como água, energia elétrica, telefone. Ou seja, o governo também tem gastos e uma parte desses impostos são usados para pagar os gastos e outras partes para investimentos. Escola, hospital, rodovia, estrada e etc. Da mesma forma que no governo do Estado, o pagamento dos funcionários dos poderes executivo, legislativo e judiciário na esfera federal é feito com o dinheiro dos impostos pagos pela população. Galera, vocês estão percebendo que o poder público ele gira através dos impostos. Então, os impostos, pessoal, eles são importantes. Todo o país do mundo tem imposto. O Canadá, por exemplo, tem muito imposto. Só que diferente da gente, o Canadá investe melhor, ou seja, o governo canadense gasta melhor o dinheiro do que os nossos governantes aqui no Brasil. Agora, olha que curioso, o imposto de renda, galera, esse imposto aqui, nossa, ninguém gosta de pagar esse imposto, que é imposto de renda. Ele deve ser pago anualmente, seu valor varia de 7,5 a 27,5 da renda de cada cidadão. Quanto menor a renda, menor o imposto pago diretamente ao governo federal. Para que serve o imposto de renda? Olha aqui, custear gastos da administração federal, os impostos financiam os investimentos necessários do país. Pessoal, ele vai falar assim, aqui nesse quadrinho amarelo, que é o seguinte, o governo arrecada o dinheiro do imposto e esse imposto ele vai retornar para a gente de alguma forma, através do transporte, da saúde, da educação, entre outros. Ou seja, pessoal, presta bem atenção, pagar impostos é como se a gente estivesse financiando alguém para cuidar da nossa casa, que é o Brasil. Esse imposto de renda que eu, professor, eu acho ele muito alto, porque ele retira diretamente do trabalhador. Só que ele tem uma coisa que é interessante nele que é proporcional. Quem ganha menos paga menos imposto e quem ganha mais paga mais imposto. Essa é uma virtude do imposto de renda. Mas eu particularmente acho bastante alto e eu acho que o pessoal aí da sua casa também acha. Então está aqui, para que a gente recada imposto? Onde o imposto é gasto? Ele é gasto na saúde, educação, programa social, moradia, segurança, construção de porto, aeroporto, crédito para a expansão da agricultura, estímulo à pesquisa da ciência, tecnologia, a cultura, o esporte, a defesa do meio ambiente, dentre outras coisas. Então o imposto, ele tem muita aplicação. Mas será que o dinheiro arrecadado por meio dos impostos é sempre usado com responsabilidade, visando atender as reais necessidades da população? Nem sempre. Está aqui, o exemplo de uso irresponsável é a aplicação desse dinheiro em obras mal elaboradas, que muitas vezes não cumprem suas funções em obras que ficam inacabadas e se perdem. Outro exemplo do mau uso se dá por meio da corrupção, que torna obras mais caras ou que faz parecer prioritário o que privilegiará corruptos e corruptores. Então, galera, existe uma lei no Brasil chamada lei de anticorrupção que ela é importante para combater essas coisas aqui, para que não gaste o dinheiro de forma errada e para que ninguém roube o dinheiro dos cofres públicos. Vamos lá. Procure no dicionário o significado da palavra imposto. Olha o professor facilitando sua vida aí. Está aqui, que se obriga a aceitar ou fazer colocado o oposto. Ou seja, imposto é algo que eu pago e que é obrigatório. Para que é usado o dinheiro dos impostos? Cite pelo menos três exemplos. A gente aprendeu que o dinheiro dos impostos é usado para custear saúde, educação, programas sociais, construção de moradias populares, segurança pública, construção de portos, aeroportos, crédito rural, estímulo à pesquisa científica, ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, cultura, esporte e defesa do meio ambiente. Pessoal, nós colocamos vários exemplos para vocês. Você pode escolher três dos que a gente colocou e responder aí. Você acha que o dinheiro dos impostos tem sido bem empregado? Justifique. essa pergunta é para você responder. Bate um papo aí com o papai, com a mãe, titio, vovó, com o seu colega. E aí, será que o dinheiro é bem gasto? Será que está tudo indo muito bem quando é assunto público no Brasil? Hora da tarefa. Nossa, professor, já acabou a aula? Ei, galera, essa aula é um pouquinho mais curtinha, mas é uma aula muito importante. Vamos fazer junto essas atividades aqui? Releia o tópico da administração política federal para responder as questões. Eu acho que não precisa porque a gente acabou de ler. coloque C para a correta e I para a incorreta. Vamos lá. Aquilo que estiver incorreto você precisa refazer aí, combinado? O poder executivo é exercido pelo presidente da república e seus secretários. Certo, beleza. Todos são eleitos pela população para o mandato de quatro anos. Está errado. Por quê, pessoal? Porque o presidente é eleito pelo povo. porém, os ministros secretários não é escolhido pelo povo, é escolhido pelo presidente. Então, a primeira está incorreta. Então, o que você vai colocar assim? O presidente é eleito pela população para o mandato de quatro anos. Só o presidente. Os secretários que ele escolhe, não. O presidente da república tem direito a uma reeleição. Ele tem direito a uma reeleição. Ele fica quatro anos e ele pode concorrer novamente para ficar mais quatro. Então, está correto. A função dos ministros é auxiliar diretamente o presidente da república. Cada ministro cuida de um setor da administração como saúde, educação, transporte e finanças. Correto, né? Cada ministro vai ajudar o presidente. O presidente da república tem como local de morada o Palácio da Alvorada e como local de trabalho o Palácio do Planalto. Está correto também. Ficou fácil, hein? Você vai reescrever corrigindo a incorreta, a única incorreta é a primeira frase. B. Mesma coisa. Vamos lá. Correto para correto, C para correto e I para incorreto. Os deputados federais são eleitos pela população do seu estado para um mandato de quatro anos. Certo, né, pessoal? Os deputados são eleitos pela população do estado para um mandato de quatro anos. Então, candidato deputado federal por São Paulo concorre em São Paulo, de Minas concorre em Minas e cada um no seu estado. Os senadores são eleitos pela população de todo o país para um mandato de oito anos. Incorreto. Pessoal, porque os senadores são eleitos pela população de seu estado. Então, lembra, cada estado escolhe três senadores. Então, aqui você vai trocar e vai colocar de cada estado. a população do estado elege os senadores para representá-la e elege os deputados para representar o estado. Pessoal, preste atenção. A população do estado elege os senadores para representá-la e elege os deputados para representar o estado. Não, pessoal. Os deputados eles têm que representar, além de representar o estado, representar o país. Eles são escolhidos pelo estado, mas eles vão representar o país. Então, você vai trocar aqui para representar o país. Todos os cargos públicos são eletivos, inclusive o de juiz. Assim fica a manifestação da vontade do povo. Está errado. Lembra que os juízes são escolhidos por concurso público. Então, você vai colocar assim. Alguns cargos públicos são eletivos. E aqui, inclusive o de juiz? A gente não vai colocar inclusive o de juiz. Então, a gente pode colocar assim. Alguns cargos públicos são eletivos. Vírgula. O de juiz, não. Então, aqui você troca por o do juiz, não. O de juiz, não. Assim, fica manifesta a vontade do povo. Vírgula. Em alguns cargos. Ponto. Pensa, porque tem várias formas de responder essa questão. Eu pensei na forma mais fácil para você. Responda em seu caderno. Aí vai ficar por sua conta. Quem é o presidente do Brasil? De qual partido ele é? Quando ele foi eleito? Quando ele começou? Quando termina o mandato? O senhor pode pesquisar na internet? Pode pesquisar na internet, sim. Pode perguntar para o papai, para a mamãe. Aqui, pergunte a um eleitor de sua família que tenha participado das eleições. Se lembrem quem votou. Se foi eleito, quem escolheu. Então, essa parte aqui, página 199, fica por sua conta. Galera, nós preparamos um vídeo para vocês, como é nosso último dia de aula. E eu espero que vocês gostem. Confiram aí esse vídeo. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Particularmente, eu gostei. Nós escolhemos esse vídeo com o maior carinho para todo mundo. Bom, como hoje é a nossa última aula, eu queria fazer um agradecimento especial a vocês, que permitiram que nós, professores, entrássemos nas casas de vocês. Um ano totalmente diferente daquilo que a gente está habituado. Em vez de vocês irem em escola, a escola foi até a casa de vocês. Eu quero deixar um agradecimento especial a todos os meus colegas professores, sem exceção, que trabalharam arduamente para ajudar vocês no dia a dia, corrigindo as atividades, ouvindo reclamação, ajudando vocês, cobrando, pedindo. Mas pode ter certeza que foi feito com muito carinho. Eu quero agradecer também a coordenação do quinto ano, o Danilo e a Ana, que trabalharam demais. Esses slides que vocês veem durante as aulas são elaborados por eles, com o maior trabalho e o maior carinho. Eu quero agradecer também o pessoal aqui da equipe da Vale TV, o Carlão, o Jorge, que estão prontos todos os dias por trás disso aqui que vocês estão vendo. Tem uma equipe trabalhando também para que tudo dê certo. E eu quero fazer um agradecimento especial também a vocês, alunos, que estiveram conosco firmes e fortes até hoje, e que eu tenho certeza que vão continuar firmes e fortes a partir do ano que vem, na escola em que vocês forem estudar. Tá bom, pessoal? Um carinho especial por parte de todos nós. A gente deseja que vocês tenham um ótimo final de ano, que vocês tenham saúde, muita paz e alegria. E lembre sempre que você estiver passando perto aí da escola, quando voltar tudo ao normal, você passa, entra na escola, visita a gente, tá? Fiquem tranquilos aí para retornar e nos reconhecer novamente. E eu também não posso esquecer de agradecer a Gleice e o Rodrigo, que ajudaram a gente a fazer as correções das atividades que a gente mandava para vocês todos os dias. Um carinho especial para todo mundo. Pessoal, fiquem com Deus, um bom final de ano. A gente nos vê em breve, de alguma forma. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Hum, 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 hum.